Hoje nós vamos estudar um trechinho especificamente da Carta Meneceu, a Carta da Felicidade Meneceu. Deixa eu contextualizar isso aqui para você poder entender melhor. Nós temos na filosofia grega clássica os filósofos pré-socráticos, os pós-socráticos, e nós temos alguns que se conectam muito, que falam de maneira mais direta com o que o Evangelho propõe, falam de maneira mais direta com tudo, com absolutamente tudo que a gente vai aprender. Hoje eu queria trazer um estudo bem pequenininho do Epicuro, que eu gosto muito. O Epicurismo, que é erroneamente confundido com o hedonismo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não tem nada a ver, mas o Epicurismo é muito profundo e ele conversa muito proximamente com o estoicismo. São duas escolas mais ou menos contemporâneas que tiveram a sua introdução na época de Zenão de Sítio e, consequentemente, de Epicuro, dois filósofos importantíssimos da Grécia Antiga, cuja cultura influenciaram bastante a posteridade, em especial o Império Romano. Você vê, o Império Romano abraçou o estoicismo durante um bom tempo. Então, hoje eu queria conversar um pouco com vocês, especificamente de uma carta que Epicuro escreveu para Meneceu, que era um dos seus discípulos. Porque, infelizmente, boa parte do conteúdo maravilhoso desses filósofos se perdeu no tempo. Com exceção de Platão, que a gente guarda boa parte das obras, infelizmente os demais se perdeu muita coisa. De Aristóteles a gente tem muita coisa também, mas ainda assim se perdeu muita coisa e muito néctar, muito néctar de espiritual, com toda certeza. E aí, nessa carta Meneceu, Epicuro, ele vai falar sobre o prazer real, que é a felicidade real, né? Então, deixa eu só mostrar para vocês, para quem quiser, depois, se quiser comprar, se interessar, olha só, está vendo? Mega bem avaliado, seria um livro baratinho, 8,50. Entendeu? Faço questão de fazer propaganda, porque é muito bom, olha só. E eu não estou fazendo propaganda para mim, não. Quem vende aqui é a Amazon, ou qualquer outra que você quiser comprar. Olha que beleza, ó, Epicuro, Carta sobre a Felicidade, Ameneceu. Para quem depois tiver interesse em estudar, vocês vão ler fininho, porque, na realidade, como eu te disse, muito se perdeu. Mas, nessa carta Meneceu, que resiste até os dias de hoje, ele fala sobre o que a gente precisa fazer para construir uma vida muito mais feliz, né? E aí, ele fala do prazer. Só que o prazer, Prepicuro, não tem nada a ver com o negócio de prazer sexual, comer demais, não, nada a ver. Prazer é a junção de uma vida boa, em que a gente vive corretamente, respeitando o corpo e a alma. Os gregos, eles buscavam muito, gente, que era chamado de ataraxia. Ataraxia é a tranquilidade da alma. Os estoicos, né, falavam muito sobre a ataraxia cênica, vocês sabem, adoro cênica, tem um monte de livros do cênica aqui, Marco Aurélio, Meditações de Marco Aurélio, Epicuro. Eu amo estoicismo, sempre estudo com vocês aqui o estoicismo. E a lógica é sempre a mesma, né? A lógica é, o que eu posso fazer na minha vida, para a minha alma estar em paz? Ué, você não acha que isso conversa diretamente com os ensinos de Jesus? Não fala com que a espiritualidade superior, não conversa também de maneira muito íntima com aquilo que o Buda ensinava da libertação dos desejos, nas quatro nobres verdades, no caminho óptuplo. Então você vai vendo que tudo está conectado. E que a felicidade que a gente busca, foi o que eu falei hoje cedo na pílula, por isso que eu te falei, escute a pílula inspiradora do bem, antes de vir para o Evangelho no Lar, que você vai aproveitar muito mais o Evangelho. Na pílula a gente falou sobre felicidade verdadeira. A gente confunde os conceitos de felicidade, meus amigos. A gente confunde. Bem, Epicuro, nessa carta Meneceu, ele fala, dentre outras inúmeras coisas, sobre os tipos de felicidade, ou como alcançar a felicidade. Então ele coloca que muitas vezes, nós estamos atrelando a busca do prazer a coisas erradas. E olha que interessante, ele falava lá atrás, hein? Nós estamos atrelando a busca do prazer a coisas erradas, porque a gente coloca a busca do prazer como se fosse um movimento externo. Ele faz uma espécie de hierarquia de prazeres na vida. Aí ele coloca o seguinte, nessa hierarquia de prazeres, ele coloca que existem prazeres naturais, não naturais, tem aqueles prazeres que são necessários e não necessários. Então, ó, prazeres naturais, não naturais, e aqui em cima necessários e não necessários. Aí ele começa a fazer o cruzamento. Quais são os prazeres necessários e que também são naturais? Que todo mundo deveria buscar na vida. Bem, aí ele fala, prazer natural e necessário. Comer, não tem jeito. O corpo precisa de alimento. Então, você pode procurar comer, né? Na melhor maneira possível, se alimentar bem. Mas não em excesso, né? O que é necessário? Dormir. Então, você pode procurar construir, cuidar da sua vida pra você ter uma boa noite de sono. Porque isso é necessário. O que é necessário? Beber água, né? Se alimentar, se hidratar. Então, você vai buscar o necessário. Então, questões físicas. O que é necessário pra alma? Se relacionar, ter bons amigos. Então, você vai cultivar boas amizades. Se é necessário cultivar boas amizades, então você vai cuidar dessa relação com as boas amizades. Você vai ter uma vida virtuosa. Aristóteles, ele trouxe o conceito de eudaimonia, né? Que é a vida feliz. É a pessoa que vive a sua vida de forma a ser feliz. Sócrates, né? Considerado o pai da filosofia ocidental. Grande Sócrates, né? A única coisa que eu sei, que nada sei. Sócrates falava disso. A vida boa é a vida virtuosa. É a vida em que você faz a diferença pro universo. Porque você existe. É uma vida em que você não tá lesando a ninguém. Que você se conecta com a verdade. E você se torna parte da verdade. O imperador Marco Aurélio, que, veja, foi o homem mais poderoso da sua época. Ontem nós estudamos isso aqui na reunião mediúnica. O imperador Marco Aurélio, veja só você. Ele era imperador, mas ele escreveu um livro, pra ele próprio, na verdade, um diário chamado Meditações, em que ele escrevia pra ele se lembrar de muitas coisas. E uma das frases mais lindas de Marco Aurélio, que foi um estoico, né? Pra muitos, um dos maiores representantes do estoicismo. Mesmo sendo imperador, o que que Marco Aurélio dizia? Ao invés de você ficar procurando as características de um homem bom, seja um homem bom. Ele falava pra ele. Quer dizer, meus amigos, Epicuro tá dizendo, e os outros também, que nós estamos sofrendo na medida que a gente cria necessidades que não tem. Que é onde ele entra. Os prazeres naturais e necessários são esses. Aquilo que eu vou fazer pra cuidar do corpo e da alma. Vou ler um bom livro, vou cuidar da minha família, vou ser bom profissional. Então, assim, o que que é básico? Presta atenção, isso é muito lógico, é muito sensato, mas a gente se perde. Tudo que você faz, que sai disso aqui, é convite a sofrimento. Que é onde começa o nosso sofrimento? O nosso sofrimento, ele começa na hora que a gente cria necessidades que não existem. O nosso sofrimento, ele começa a chegar na hora que você vai criando na sua mente ideias que não existem. Por exemplo, que você talvez não tenha necessidade. Comer é uma delícia, é ótimo. Mas vamos supor que você fala, ai, que vontade agora de poder estar lá no mar Mediterrâneo, sei lá, comendo uma paeja, entendeu? Eu queria comer aquele XY, aquele camarão, eu queria comer um ABC, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro, então minha vida é uma droga, uma porcaria. Pronto, você tá criando sofrimento. Você começou a criar seu sofrimento. O fato de você não poder fazer uma coisa hoje não quer dizer que você tem que sofrer por isso. Olha só a relação. Então, a gente começa a criar necessidades que não são naturais. Elas podem ser preenchidas, claro que podem, mas você não pode colocar isso como a base da tua vida. Por exemplo, a pessoa que fala, não, eu preciso beber pra relaxar. Olha que loucura. Você está criando uma necessidade como se você só pudesse relaxar se bebesse. Você vai sofrer, entendeu? Não é preciso ter dinheiro, eu preciso comprar um vestido novo. Eu tenho que trocar meu vestido, que vai ter uma festa no final de semana, vou no casamento da Beltrana, eu tenho que comprar uma bolsa nova, eu tenho que trocar meu sapatinho. Legal, você pode fazer isso? É uma coisa tranquila pra você? Show de bola. Mas se não é, você vai criar um sofrimento. Aí, de repente, você vai comprar uma roupa que você vai usar uma vez só. De repente, não vai chegar lá, ninguém vai nem notar. Você vai sair frustradíssima. Vai fazer uma dívida pra 12 meses. E aí, valeu de quê? Você criou uma necessidade que você não tinha, sem poder bancar ela. E sofreu. Então, assim, tá vendo? Olha a conexão. Olha a conexão do dinheiro, da prosperidade com o epicuro. Tem gente que nunca sonhou, porque eu estudei epicurismo, tem a ver com vida financeira. É lógico que tudo tem a ver. Gente, espiritualidade e riqueza andam juntos. Aba a cabeça, ô criatura. Nós estamos sofrendo... Muitos de nós estão sofrendo agora, e estão aqui no tratamento à distância, o Senhor me ajuda, alivia minha dor. Por quê? Comeu um monte de coisa que não precisava a vida toda. Você inventou um monte de porcaria, um monte de besteira que não precisava. Muita gente está aqui agora doente. Por quê? Porque durante boa parte da vida, ficou desesperada em troca de sexo, entendeu? Em busca de sexo, aceitou qualquer tipo de relacionamento, aí está com a alma ferida, está com a energia desequilibrada. Estou exagerando? Podem escrever aqui, estou exagerando. Muita gente está aqui porque está frustrada, a autoestima está baixa. Por quê? Porque você deu poder demais a outras pessoas de te botar para baixo. Então você começou a buscar felicidade onde não devia ter buscado, na aprovação dos outros, ao invés de buscar nessa conexão com você mesmo. Percebe? Então, veja, não estou nem falando de religião, estou falando de filósofo. Porque se eu for pegar o que Jesus ensinou, meu Deus do céu. Deixai brilhar a vossa luz, falava o Cristo. Cristo não falou, vá atrás da luz dos outros. Presta atenção. Presta atenção. Então, meus amigos queridos, nós estamos criando muitas vezes problemas que a gente não precisa. A gente cria dores, você cria sofrimento. A gente precisa aprender com todo carinho, em todo momento, a dar um passo de cada vez. Se você for analisar, quem é que cria o nosso sofrimento de maneira geral? Nós, na nossa forma de viver. Porque ele fala, tem coisas que eu não posso mudar. O estoicismo fala muito disso também, né? Há coisas que eu não posso mudar. Então, assim, imagine, eu nasci sem um braço. Não adianta eu brigar, xingar. Meu braço não vai brotar. Geração espontânea. Eu nasci sem um braço. Mamãe morreu no parto. Meu pai me abandonou na infância, sumiu. Nunca mais tive meu pai. Eu não tenho como mudar isso. Mas eu posso escolher como eu vou reagir a isso. Percebe? Eu posso escolher como eu vou reagir a isso. Isso é livre-arbítrio. Olha a conexão. Aí você conecta o livre-arbítrio, que Jesus nos ensinou, que a espiritualidade superior, 18 séculos depois, confirma, que fomos criados simples e ignorantes. A gente conecta com a capacidade de fazer escolhas conscientes, de não exagerar naquilo que a gente julga ser necessário para ser feliz. Está vendo a conexão? Qualquer campo de conhecimento que você for na história humana, a gente vai encontrar uma árvore central, que naturalmente é Deus, que é o propósito do porquê estarmos aqui na Terra. Então, pensa nisso com carinho. Hoje, nosso evangelho está te convidando a refletir sobre os possíveis excessos, eu não te conheço, não sei, mas os possíveis excessos, que eventualmente você e eu estejamos cometendo, em busca de uma felicidade no lugar errado. E por causa desse excesso, por causa dessa frustração, ou por causa do preço dessa busca errada, nós sofremos desnecessariamente. Agora eu falei que nem o povo do sul do país, né? Desnecessariamente. Se fosse gaúcho, tchê, no final, né? Desnecessariamente. Então, amigos queridos, quando a gente abre o coração para a vida, você começa a se questionar, eu preciso mesmo sofrer por causa desse negócio? Eu não estou dando poder demais a esse problema, não? Tá, tudo bem, seria legal que algo acontecesse comigo, x, mas eu preciso mesmo, eu dependo disso para estar bem. O que eu posso fazer para estar bem agora aqui? Como que eu posso estar em paz neste momento? Eu não posso mudar a realidade, mas eu posso fazer uma oração, ó. Eu posso meditar, eu posso voltar para casa. A música do Jason Marlás que eu cantei agora antes na prece. Não importa onde eu esteja, eu posso voltar para casa. Você está entendendo? A gente sai da posição da vítima da vida e você começa a assumir a responsabilidade pela vida. Isso é construir uma mente milionária. É isso que as pessoas não entendem. Eu conversava essa semana aqui, gente, vai bater cabeça. Eu afirmo, vai bater cabeça. Porque a gente bate cabeça. Enquanto a gente não entende as leis da vida com naturalidade, como tudo se conecta, a gente infelizmente fica rodando. E aí você sai botando culpa em todo mundo. Não tem aquela história? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. É, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então, assim, as pessoas começam a culpar os outros. Ah, não, não sou feliz porque, pô, mas Deus me abandonou. Não, eu tô infeliz pra caramba porque papai sumiu do mundo. Não, eu sou assim porque mamãe me batia. Não, eu sou desse jeito porque eu vivo num país complicado pra danar. Não, eu tô desse jeito porque eu não consigo me conectar com meu anjo da guarda. Não, eu tô desse jeito porque eu tô numa crise enorme. Gente, com todo o respeito do mundo e do planeta, a tua história, não é só você que sofre, não. Não é só você que tem problema, não. E se você sair um pouquinho do teu umbigo, você vai descobrir um monte de gente assim como você, como eu, como um monte de gente, como nós, que sofre, passa dificuldades, mas não desiste. São resilientes. Encontrar uma forma de buscar a eu da imonia, uma vida feliz dentro da dificuldade, cultivando a ataraxia, que é a mente tranquila e imperturbável, apesar de tudo. Eita, meus amigos! Isso é profundo, gente. É claro que não é fácil. Óbvio que não é fácil, né? Mas é muito importante a gente prestar atenção. Isso vai nos trazendo pra terra. Isso vai tirando da gente aquela posição que às vezes a gente gosta de dodói, sabe? Isso vai tirando da gente aquela posição que muitas vezes a gente... Olha o galo cantando. Isso vai trazendo, vai tirando da gente aquela posição que muitas vezes a gente assume de ah, mas eu não posso mudar. Não pode ou não quer? Não pode ou não quer? Tá vendo? Dá pra ouvir o galo aí? Tem um galo, acho que é aqui. Deve ser do vizinho. Se não for o de casa que fugiu, é do vizinho. Então, você veja só como é que são as coisas. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade da nossa felicidade. Faz sentido? Não terceirize a responsabilidade da tua felicidade. Na carta Meneceu, Epicuro, que ficou conhecido como aquele que preconizava que o foco da vida é ter prazer, aí as pessoas confundiram. Acharam que era prazer, era sexo, comia demais. Pelo contrário, Epicuro falava da moderação. O Epicurismo fala da moderação. É um prazer com moderação. É você ter uma vida boa. O que é o prazer pra Epicuro? É uma mente saudável num corpo saudável. Então, você vai buscar o corpo saudável. Qualquer acesso não é saudável. Entendeu? Qualquer, seja lá qual for, não é saudável. Então, a gente vai buscar o ponto de vista de equilíbrio. Eita, meus amigos! Isso, o galo falou. Acorda, criatura! Isso é o galo do evangelho. Muito bem. Aqui acontece de tudo, meu Deus. Aqui acontece de tudo. Até o galo vem ensinar a gente, hein? Vou te contar. E aí E aí E aí